Você tá teleportando aí, animal ou... Não me faz ficar puto, não. Eu tô com um papel que diz que esse terreno é meu. Me faz ficar puto. Olha aqui, o papel. Olha aqui. Tá em branco, brother! Tá escrito papel. Galera, acabei de sair de um minerado em off, tá? Consegui um pack de diamantes. Isso aqui, cara, eu vou construir minha casa. Na verdade, eu quero comprar uma mansão e ficar muito rico, já que eu juntei muito dinheiro com o meu trabalho duro. Minerado em off, tá? Depois de muito trabalho, eu vou pegar até uma madeirinha aqui pra você craftar uma craft inteira aqui. Pelo menos fazer uma armadura of fire pra mim, entendeu? E ficar meio rico, galera. Porque isso aí que é que importa na vida, né? Ficar rico no meu encran... Psss. Oh, não, amor, que isso é xíota? Psss. Oi? Pode falar. Por que você tá falando baixo? Psss. Oi, 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 oi. O que aconteceu? Tem dinheiro, né? Como é que você sabe? Me ouve. Ouviu? Não, eu não tenho nada, não. Você quer uma esmolinha? Eu tenho uma madeira pra você aqui. Hum, não. Eu quero saber se você quer fazer o contrato da sua vida. Hum, contrato da minha vida? Isso parece uma enganação. Como é que você não prova que você quer me roubar? Peraí, meu irmão. Isso é um assalto? Ué, mas por que não? Vim aqui conversar agora que eu sou rico. Eu sou o futuro. Eu sou o futuro. Eu sei. Ei, fica aí, meu irmão. Vai vender o quê? Vai vender o quê? Me fale antes do negócio, vai sair vazando. Mas o que é que existia? O melhor coisa é eu? Como é que você está com o seu diamante? Estou vendo que você é uma porta. Estou brincando, estou brincando. Sim, a porta do investimento. Me mostra, então. Que é a porta do investimento lá. Tá bom, faz sentido. Caraca, comprado. Da hora. Fui comprado. Fui comprado. Aqui, melhor marca do mundo aqui. Exatamente. Nossa, incrível. Quantos diamantes exatamente estamos falando? De bastante. De bastante? Quanto que é de bastante? De bastante é o suficiente para preencher e ver. Então ganhar muito dinheiro. Hum, então venha comigo. Investimento e mostre, mostre. Você gostaria de virar o maior rico, o mais rico de todos desse Minecraft, meu querido? Rapaz, o condado que eu tenho aqui eu já sou. Eu acho que não. Eu acho que você ficará rico depois que você conhecer as maravilhas da vida moderna. Tá, aqui é uma vila... Diamante na árvore? Não, encoste. Não, não posso, não posso. Perdão, perdão. Não pode. Essa é propriedade privada. Inclusive, ela está à venda. Ela, essa grande mansão... Mansão? Pera aí, mansão é onde? Mansão. Mas eu não quero... Não importa isso aqui. Eu quero saber dessa árvore aqui. Exatamente. É uma árvore. É uma árvore. Posso entrar? Ela cresce, nasce, quebra, cresce, nasce, quebra. E você tem diamantes... E quem são aqueles caras ali dentro? Eles trabalham pra você. Tá bom. Eles trabalham pra mim, tá. E essa madeira aqui? Eles pegam e coletam a madeira pra você e trazem diretamente pra este baú aqui. Você fica rico. Tá vazio, então não começou ainda a trabalhar? Não começou o quê? Essa casa não tem propriedade. Ele não tá trabalhando, moço? Você trabalha aqui? Ah, tá. Ele falou que sim, né? É, ele trabalha. Ele trabalha sim. Parece muito calote, muito mal feito. Calote, mal feito, meu filho. Você vê? Tem como se enganar? É uma árvore de diamante. Pode olhar, pode olhar. Bote de volta. Isso aqui é diamante mesmo. Bote de volta. Posso, posso, posso testar esse diamante mesmo? Pode, pode testar. Mas como é que... Isso aqui é a madeira, mas como é que vira diamante? A gente tá virando diamante, viu só? Mas tem que voltar para o lugar porque não tem dono. Mas e quanto é que você tá falando? Ali é ferro? Ferro também. Ferro está no meio. Temos ferro e diamante. Ou seja, você não vai ter problemas com o resto da sua vida. Aí o que faz? Eu posso replantar isso aqui? Pode sempre replantar novamente, novamente. E, 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 devolva. Vê uma normal para mim. Não é assim que funciona. E como é que funciona? Depois que adquirir a propriedade... Meu irmão, negociar com a arma não é negócio não, tá? Irmão, quebrar a árvore dos outros também não é negócio não. É, fazia parte do teste. Sabia se ia pegar ou se não ia pegar. Não, 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 não. Os segredos do terreno serão revelados para aqueles que o possuem. Tá bom, e quanto você tá falando aqui para comprar isso aqui? Quanto que você tem. Ush! Meu filho, ainda tô fazendo o preço barato. Mas, olha aí, tá muito barato. Exato, eu tô fazendo o preço barato. Quanto for muito barato, você tem que desconfiar. Oi, pessoal, tudo bem? Vim aqui interromper o vídeo para falar a vocês que eu criei um curso para como se tornar youtuber. O Formação Youtuber. E eu condensei meus oito anos de conhecimento no youtuber neste curso. Então, se você quer aprender a sonar um youtuber, ganhar dinheiro com a plataforma, crescer, se dedicar e postar vídeos, cara, esse curso é para você, beleza? Lembrando que as inscrições acabam hoje, então você precisa comprar hoje, porque senão acabou. Hoje é o último dia. Nesse curso, você tem sete dias de garantia. Olha, né, Fonsinho falou, vou comprar. Sete dias de garantia, cinco bônus muito legais que você dá para aprender num dos bônus como ser youtuber pelo celular. Cara, pelo celular como ser youtuber. Eu ensino tudo isso para vocês, então clica aí no link da descrição. Não perde, que é até hoje, tá bom? Não perde, até hoje e acabou. Bom, então você não está... Não, não, olha, olha, não vai embora não, vai embora não, vai embora não, vai embora não, para, 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 fica aí, 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 fica aí. Papel? Tá escrito papel Tá, galera, então a gente tem uma nova casa Olha só Conseguimos finalmente uma casa aqui Que a gente pode conseguir muito dinheiro com ela Cara, esses minerais aqui, ah, tem uma ideia muito aqui embaixo Oh, mais um segredo Temos um bicho gigante ali É melhor tomar cuidado, esconder aqui Ai meu deus, vamos esconder a casa logo antes que aquele zumbi me pegue Finalmente em casa Posso descansar Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí, digo eu Meu irmão, tá no corte pra mim, velho Tá olhando pra mim direito Meu irmão, tá nem olhando pra mim, meu irmão Tá fazendo o quê? No meu terreno Meu irmão, vira isso, tá indo pra fora Você tá fazendo o quê? No meu terreno Meu irmão, o que aconteceu com Arnon Golden? Com o zumbi? Ele tá sem cabeça Tá fazendo o quê? No meu terreno Amigão Perdão aí, sua marrenta aqui Mas esse terreno é meu Eu comprei Meu irmão, vai partir pra briga Sabe quem sou eu? Tô vendo Pois é E sabe quem sou eu? Meu amigo ali, ó Eu paguei por essa casa aqui Tô todo bugado Esse aqui é teu amigo? É meu amigão Fica de olho, que perigoso isso aqui Bora, sai do meu terreno, vai Sai da minha propriedade Que eu acabei de pagar por ela, vai, vai Tá ali, aquela biblioteca andante ali, ó Esse bicho tá todo bugado, velho Sai da minha casa Meu irmão, não me faz ficar puto, né? Meu amigo, eu tô com uma escritura aqui na minha mão, tá? Meu amigo Eu tô com uma escritura na minha mão Que esse terreno aqui é meu Que eu acabei de comprar Que você tá teleportando aí, animal Meu amigo, não me faz ficar puto, não Eu tô com um papel que diz que esse terreno é meu Me faz ficar puto Olha aqui, o papel Olha aqui Tá em branco, brother Tá escrito papel e esse terreno pertence Papel, brother Cara daqui Meu irmão Tu vai se ver só comigo Meu irmão Meu irmão Esse bicho matou Meu irmão Olha no meu olho Ih, ele tá desbugado agora Ele tirou a cabeça do pescoço, foi? Vai brigar? Quer brigar? A gente vai bater pra esse lado? Devoa meu terreno, sai daí, vá Meu irmão, você quer brigar mesmo Meu irmão, conheço a moqueza giosa Você tem medo não dela, não? Quem é essa, bro? É Eu comprei a cara com ela Corretora desse terreno aqui Quem é essa, bro? Quem é essa, bro? Eu comprei a cara com ela Meu irmão Não precisa vazar daqui É porque eu te jogo pra longe A casa é tua, mano Tu vai abrir tua casa também, meu irmão? É minha Tu tem um do céu de zumbi, é? Meu irmão O que tem de mundo Tu quer partir pra briga? Eu vou chamar meus amigos Tu vai querer E tu tem amiga E tu tem amigo, meu irmão O Vilas, o Vilas pode confirmar a casa é minha Merda Ó, Vilas, confirmar que a casa é minha, mano Ele tá fugindo também? O cara tá cheio dos amigos, meu irmão O cara tem uma gangue, meu velho Caraca, olha isso O cara montou uma gangue Pegou a Vilas, ele percorre, galera Meu amigo Aquela diamante era minha, meu velho O cara roubou tudo Ele só chegou dizendo que era dele Cagou pra mim, velho Eu tô com um diabo Pelo menos consegui 12 diamantes aqui no final, né? Pelo menos ficou rico, meio rico Quer dizer, eu perdi o dinheiro, né? Perdi uma grana Mas consegui recuperar uma grana boa no final Olha, 12 diamantes Dá pra fazer o que com 12 diamantes? Um peitoral? Perdi uns 50 diamantes É, galera Então é isso Agora tem um mundo zumbi atrás de mim Eu não vou ver mais nesse mundo não Porque esse mundo daqui é um sacrifício Então é isso Então é isso Então é isso